Agora galera, é um momento muito importante na vida de Vinícius Júnior, ele colocando pela primeira vez na camisa do Real Madrid. Aí ó, querendo mostrar o número da camisa, número 11, essa tá garantida. Entra o ano que vem, já vai estar na final da Champions. Hein? Time? Ô, CR7, o que você acha? No ano que vem, Vinícius Júnior já vai poder participar da final da Champions. Novo encontro entre CR7 e o nosso amigo aqui, Vinícius Júnior. CR7, dando a camisa dele para Vinícius Júnior, que a partir de agora está no Real Madrid. E muito bacana esse match aí, gente, tá? Vinícius Júnior agora dando a camisa dos direitos para o CR7. Vamos para o CR7, fecha a camisa aí. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri